O Parlamento Paulista debateu o papel dos deputados na construção de políticas públicas e também no desenvolvimento da cultura no Estado. O debate foi proposto pela bancada ativista do PSOL na Lespe. A discussão foi sobre o papel do Parlamento na construção de políticas públicas de cultura. Jesus dos Santos, da bancada ativista, disse que em 10 anos o Estado de São Paulo reduziu em 57% os investimentos nessa área. Em 2010, o orçamento era de R$ 924 milhões. Este ano, caiu para R$ 816 milhões. Lembrou que investimentos em políticas públicas são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação. E citou como exemplo a Colômbia, que segundo ele, aumentou o orçamento da pasta nos últimos 15 anos e obteve números significativos. Nos anos 90, os índices de criminalidade, vulnerabilidade e risco social andavam na casa dos 300%. Nos últimos 10 anos, houve um aumento exponencial do orçamento, que saiu de 0,6% para 5% no caso da cultura. E isso tem hoje surtido um efeito numa redução drástica dos índices de violência, por exemplo, da cidade de Bogotá. Na contramão disso está o Estado de São Paulo. Nos últimos 10 anos, o orçamento, o investimento em políticas culturais tem caído. Já há 10 anos atrás, o orçamento era maior do que é hoje. E na contramão, ou em paralelo a isso, na verdade, a gente vê índices de vulnerabilidade e risco social aumentando. A gente tem visto, inclusive, os altos índices de letalidade da Polícia Militar do Estado. Então, trazer esses dados aqui para o diálogo com os outros parlamentares, sem sombra de dúvidas, tem por objetivo a gente poder economizar essas problemáticas aqui dentro da casa. E visto que a gente já está aí na época da discussão do orçamento público para 2020, é de poder aproveitar esse momento para que a discussão para 2020 seja de forma rica e salutar para a construção de políticas públicas no Estado. Obrigado.